A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O Corpo de Bombeiros de Tapes recebeu um caminhão, um tanque e equipamentos para combate a incêndio. Agora, os bombeiros buscam recursos financeiros para a instalação dos equipamentos e finalização da reforma do caminhão, que será utilizado como veículo rápido em casos de sinistros. Apesar dos recursos repassados pelo governo para a corporação, os bombeiros buscam junto à comunidade o auxílio com a doação de valores, que pode ser feito através da conta bancária Banrisul, agência 0419, conta corrente 418507005. Além de doar e colaborar com os bombeiros, os cidadãos podem ainda ajudar essa importante corporação e também fiscalizar o uso do dinheiro por parte dos bombeiros. Música Música